Professor, a questão também das armas nucleares, que os Estados Unidos falam aí que a Rússia é bem capaz de usar isso dentro da Ucrânia. E já vem aí informações de outros países dizendo que a Rússia pode fazer isso, já que está perdendo algumas áreas aí para a própria Ucrânia. A Ucrânia estaria conseguindo essas áreas de volta. Você acredita no uso dessas armas? Você acredita que possa haver aí uma interferência mais forte por parte da Rússia? Eu acredito que... Veja, parece que eu vou colocar o meu chapéu de Zorionara e vou prever alguma coisa nesse sentido. O grande desafio, você sabe qual é, ninguém sabe o que se passa na cabeça do Vladimir Putin, somente ele sabe. E claro que dentro do Estado russo deve haver alguns mecanismos de impedimento para que ele possa tomar algumas medidas que seriam assim um tanto fortes. Porque não podemos esquecer que qualquer utilização de armas nucleares, você tem que medir o vento, qual vai ser o prejuízo, o quanto isso vai afreitar, até mesmo a própria Rússia. Porque dependendo do vento, a radiação vai para o território russo. E até uma planície. Então você tem várias coisas a levar em consideração nesse sentido. Mas veja, há quanto tempo nós estamos falando que os russos... Lembra que os russos logo no início disseram e ativaram lá as forças de defesa ao máximo possível e nós achávamos já que estávamos quase no cume para utilizar armas nucleares e até agora não utilizaram. O que evidencia de alguma forma que não me parece ser o objetivo russo amplificar isso mais do que tem sido até o momento. Então o que nós devemos ver é uma consolidação dos territórios conquistados, a manutenção dos portos adquiridos e estabelecer ali mecanismos de defesa para que eles possam, para que eles consigam administrar a questão de guerra civil que provavelmente enfrentarão pelo fato de a Ucrânia ter armado seus cidadãos nos últimos, nos últimos meses. Então isso sim constitui uma preocupação para a Rússia com relação ao dia seguinte. Agora até o momento nós não vemos aí a utilização de armas nucleares por parte da Rússia e nem químicas, né? Porque eu não sei se você recorda, até se havia comentado na ocasião que havia... de que os russos teriam utilizado armas químicas e até agora não se comprovou efetivamente nada nesse sentido, ao menos que eu saiba, né? Eu não vi mais nenhuma notícia a respeito. Então a gente vê que são lançados vários balões de ensaio nesse sentido e a efetividade da ação não tem correspondido à realidade, não à realidade, mas à narrativa dos fatos como tem sido feito.